Sejam bem-vindos ao Conexão Rural. Era uma tarde comum e tranquila em um bairro pacato, quando um menininho brincava alegremente em frente à sua casa. Corria e pulava pelo gramado verde, despreocupado e cheio de energia, como qualquer criança de sua idade. De repente, ele avistou dois bois passando calmamente pelo gramado em frente à sua casa. Com a curiosidade característica das crianças, ele decidiu correr em direção, provavelmente imaginando que seriam tão inofensivos quanto os brinquedos com os quais estava acostumado. Entretanto, ao se aproximar dos bois, a situação tomou um rumo inesperado e perigoso. Um dos bois, talvez assustado ou irritado pela aproximação repentina da criança, começou a correr em direção ao menino, preparando-se para atacá-lo com uma cabeçada. A tensão no ar era palpável. O perigo iminente era evidente. Mas, em um segundo decisivo antes do ataque, algo absolutamente inacreditável aconteceu. O vídeo que capturou esse momento extraordinário rapidamente se tornou viral, impressionando pessoas ao redor do mundo. Em questão de segundos, o pastor alemão da família, que estava deitado observando calmamente a brincadeira do menino, percebeu o perigo e agiu instintivamente. Com uma velocidade impressionante, o cão levantou-se e correu em direção ao boi, interpondo-se entre o menino e o animal atacante. A coragem e a determinação do cão foram suficientes para fazer o boi parar no exato momento em que estava prestes a atacar o garoto. O pai da criança, que também estava no quintal, ficou paralisado de medo e surpresa, incapaz de reagir imediatamente. Ele começou a se mover em direção ao filho, mas sua reação foi lenta e ineficaz para deter o boi. Felizmente, o pastor alemão não hesitou. Após interceptar o boi, o cão latiu ferozmente e conseguiu afastar os dois bois para longe do menino, garantindo que não houvesse mais perigo. Esta não é a primeira vez que um cão se coloca em risco para proteger um ser humano. Em nosso canal, já trouxemos diversos vídeos destacando animais heróis que salvaram pessoas de perigos iminentes. Entre todas as espécies de animais heróicos, os cães são, sem dúvida, os que mais frequentemente aparecem em histórias de salvamento. Um outro vídeo viral que exemplifica a lealdade e a bravura dos cães mostram um menino correndo no quintal junto ao seu cachorro de estimação. De repente, um cachorro bravo surge e corre em direção ao menino, pronto para atacá-lo. O cão de estimação, no entanto, reage de maneira heróica. Ele pula na frente do menino no exato momento do ataque, salvando sua vida em uma cena digna de cinema. Quando o cachorro bravo tenta atacar novamente, o cão de estimação, mais uma vez, se coloca entre o menino e o perigo, garantindo a segurança de seu pequeno amigo. O que todo dono de cachorro já sabe há muito tempo agora, parece ganhar embasamento científico. Cães realmente tendem a socorrer seus tutores em situações de emergência. Um estudo recente, conduzido pelo psicólogo Joshua Van Burg, investigou esse comportamento heróico dos cães. Van Burg decidiu pôr à prova a ideia de que os cães são os melhores companheiros do homem, mesmo em situações de perigo. Para o estudo, Van Burg selecionou 60 cães sem qualquer tipo de treinamento prévio e colocou-os em uma situação onde seus tutores estavam presos dentro de uma caixa, gritando por socorro. O resultado foi impressionante. 20 dos cães, ou seja, um terço dos participantes, conseguiram abrir a leve porta da caixa para libertar seus tutores. Esse resultado mostra claramente que muitos cães possuem um instinto protetor natural. A história do menino que correu em direção e foi salvo por seu pastor alemão é um lembrete poderoso da lealdade e coragem dos cães. Se você gostou desta história incrível, não saia sem deixar seu gostei e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Tchau!